Esse PSEX 2018 seja a igualdade a sobre 3 menos b sobre 5 i igual a cosseno de pi sobre 6 mais i que multiplica seno de pi sobre 6 elevado a 4ª onde i é a unidade imaginária se a e b são números sociais então o quociente a sobre b é igual a bom existe dois conceitos sendo utilizados aqui né que você tem que perceber primeiro que ele tá que se trata de igualdade de dois números complexos né então vamos ver o seguinte ó dados dois números complexos né você sabe que se eu tenho por exemplo z1 igual a a mais bi e um z2 da forma c mais di então daqui se eu falo que z1 é igual a z2 a conclusão que se tira aqui que a tem que ser igual a c que é igualdade das partes reais dos números complexos e b tem que ser igual a d né então esse é o primeiro conceito bastante básico de igualdade de dois números complexos outra propriedade seguinte né dado um z da forma ro que multiplica cosseno de fi mais i que multiplica seno de fi esta chamada de forma trigonométrica do número complexo né então eu tenho que eu tenho que z elevado a z elevado a n ou seja a potência de desse número complexo eu obtenho elevando n né a n o módulo vez o cosseno de n vezes fi mais i que multiplica o seno de n vezes fi tudo bem então vamos lá aqui eu tenho um número complexo na forma algébrica e aqui eu tenho ela na forma trigonométrica elevado a quarta né então eu vou ter que transformar essa expressão na forma algébrica então vem cá primeira coisa bom vamos trazer esse problema pra cá né então eu tenho que a sobre 3 menos b sobre 5 que multiplica i tem que ser igual a quem olha só ó eu tenho aqui alguma coisa tipo cosseno de fi mais i seno de fi elevado a quarta né então eu vou utilizar essa relação aqui que é chamada primeira fórmula de móvel né então vamos lá eu vou ter o rô você percebe que vale 1 não é então vai ficar 1 elevado a quarta que multiplica cosseno de 4 vezes pi sobre 6 mais i que multiplica seno de 4 vezes o pi sobre 6 tudo bem ora daqui eu tiro que a sobre 3 menos b sobre 5 que multiplica i é igual a 1 que multiplica cosseno de pi sobre 4 pi sobre 6 é a mesma coisa cosseno de é 2 pi sobre 3 olha ele aparecendo de novo né pi sobre 3 é 60 graus vezes 2 dá 120 graus né então já vou colocar aqui direto tá cosseno de 120 graus a gente já sabe que é menos o cosseno de 60 graus que é o ângulo correspondente no primeiro quadrante que vale menos meio e o seno de 2 pi sobre 3 né sendo 2 pi sobre 3 aquele ângulo 60 graus o ângulo correspondente no primeiro quadrante é 60 graus seno de 120 é igual a seno de 60 que é igual a raiz de 3 sobre 2 então a raiz de 3 sobre 2 que multiplica i pronto olha só o que eu devo ter né o que que eu devo ter olha só isso aqui né eu já vou deixar dessa forma né menos meio mais a raiz de 3 sobre 2 que multiplica i bom agora veja só igualdade de dois números complexos né esse número complexo aqui é igual a esse logo a parte real tem que ser igual a parte real e a parte imaginária do número complexo tem que ser igual a parte imaginária do número complexo qual a conclusão que eu tiro que a sobre 3 tem que ser igual a menos meio 3 sobre 2 não é isso então daí eu tiro que o valor de a tem que ser igual a menos 3 sobre 2 tá bem outra coisa menos b sobre 5 que a parte imaginária desse complexo tem que ser igual a parte imaginária desse complexo que é a raiz de 3 sobre 2 então daí eu tiro que o valor de b vai ter que ser menos 5 raiz de 3 sobre 2 tá bem agora o que ele quer no final das contas não é o valor de a nem o valor de b o que ele pede para você calcular é o quociente entre a e b quociente entre a e b né então eu tenho o seguinte né então o que ele pede a sobre b vale o que menos 3 sobre 2 dividido por menos 5 raiz de 3 sobre 2 tá eu posso simplificar esse termo com esse né e o sinal que é menos menos vai ficar positivo também então vai ficar 3 sobre 5 raiz de 3 se eu racionalizar eu posso multiplicar raiz de 3 em cima e embaixo né então vou ter 3 raiz de 3 tudo isso sobre 5 vezes 3 é isso eu vou simplificar esse termo com esse portanto eu encontro que o valor de a sobre b é igual a raiz de 3 sobre 5 tudo bem raiz de 3 sobre 5 alternativa a alternativa a 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